Povo de Deus, está eu aqui, meu marido comemorando 38 anos de casado E aí eu estou fazendo o café da tarde, aí está ouvindo eu cantando no Youtube, né? Esse hino aqui, ó, eu levanto o nome Senhor, eis aqui, duas vidas que se amam de coração Mas não pode se tocar Eles estão, ele é um amor Por causa do, o que? Morando aqui Tem que ficar se trancando Aí, ó, querendo abraçar o amor, pode olhar meu rosto Senhor, abençoe esta união Que esses corações que se querem bem Tua graça, Senhor, que se amei Passei Tem que ficar assim, ó Não pode abraçar como é que é que se conduz Não pode abraçar como é que é que se conduz Não pode abraçar como é que é que se conduz Se guardando para não se contaminar Mas assim é na vida espiritual, viu? Não há mais o mundo, nem no que o mundo há Quem não tem Quem não tem Quem é o mundo? No nome do Pai, não está bem Amém? Primeiro João Primeiro João Amém? Senhor, abençoe esta união Que esses corações que se querem bem Tua graça, Senhor, que se amem Para sempre, amém 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 Amém